Salve galera, eu estou aqui hoje com o controle arcade, modelo Gênesis, do Ailton Silva Ailton Silva comprou pelo Mercado Livre, o controle escolheu esse tema do King of Fight E aqui eu confeccionei o controle e estou enviando para ele Só que como é costume meu aqui né, sempre fazer um vídeo para o cliente Cada cliente tem seu vídeo no Youtube aí, mesmo que eu não poste no mesmo dia que eu enviei Porque eu sempre deixo um por vezes aí Mas vamos lá, esse aqui é o do Ailton, ele comprou comigo no Mercado Livre Escolheu o tema do King of Fight E eu confeccionei para ele Essa aqui é a versão que usa DualShock ligado junto tá A versão wireless ó Talvez vocês estão estranhando aí, porque o costume meu de jogar Neogel sempre foi aqui ó, esses quatro Eu sempre pôr de gol esses quatro aqui, eu tenho que treinar ainda, jogar com esses de cá ainda Outro 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 Vamos lá. Bom, deixa eu parar o vídeo por aqui, que não tive tempo de explorar esse novo King of Fire, só comprei praticamente só pra exibição dos controles de arcade, mas eu tenho que sobrar um tempinho pra jogar ele aí. Bom, agradeço ao Ailton Silva pela compra, agradeço a vocês que têm assistido meus vídeos aqui, acompanhado o canal, é um canal mais dedicado mesmo a mostrar meus produtos, mas de vez em quando sobra um tempinho, faço umas gameplay aí. A galera aí tem todos os meus contatos na descrição aí, podem me adicionar aí PSN, Xbox Live, Steam, e chama aí pro grupo aí, na hora que eu tiver com um tempinho aí, a gente pode estar brincando junto, divertindo um pouco aí. Bom, é isso aí, muito obrigado, aquele abraço, valeu! Bom, é isso aí, muito obrigado!